Fala, amigos! Beleza? Bom, galera, ó, estamos aqui em mais um encontrozão que tem aqui do EDA, todo domingo de manhã a partir das 8 horas da manhã aqui na Catedral. Galera, hoje deu muito carro maneiro aqui. Pô, a gente tá vendo aqui a galera chegando, já teve uma galera que já foi, não para de chegar carro. Galera, é muito maneiro. É muito top. E aquela parada, galera, se você vier todos os domingos, sempre vai ter carro novo, sempre vai ter gente nova pra conversar. Tem coisa diferente. Porque tem um final de semana que um pode, outro não pode, mas sempre aparece carro novo. E até nós mesmos, ficamos umas duas ou três semanas sem vir, porque nós participamos de dois eventos anuais. Vou deixar o link aqui em cima. É isso aí, ó, quem não assistiu ainda. Lá de Paraíba do Sul, que foi muito bacana. Bastante gente aqui do EDA foi com a gente. E o evento dos Duques, que foi o anual aos 10 anos deles também, que foi muito top. Foi muito maneiro, galera. Então, viemos aqui hoje. E, galera, um carro maneiro. Então, assim, ó, você de Petrópolis, região, quiser vir aqui, galera, porra, curtir um pouquinho esse encontro, jogar um papo fora. Galera, vale muito a pena. Então, ó, marca aí, ó, todo domingo, a partir das 8 horas da manhã, aqui no Centro de Petrópolis, em frente à Catedral. Não tem erro, não tem erro. Ó, não tem como errar. Vale muito a pena, galera. Então, a gente vai começar o videozão aqui, mas antes de mais nada, a gente pede, se você não for inscrito no canal, ó, se inscreve, ativa lá o sininho pra sempre receber todo o vídeo que a gente lançar. O que o cara tem que fazer? Não esquece de lançar aquele like, fortalece demais a gente. Ó, é, galera. E não custa nada pra vocês. Vai lá, se inscreva, que é muito, ó, vale muito a pena. É isso aí, meu vidro. Bora pro vídeo. Bom, galera, ó, começando aqui a fazer o videozão. Se liga, galera, ó, hoje deu bastante carro aqui. Tem uns carrinhos bem diferentes aí pra poder estar mostrando pra vocês. Tem alguns também que tá sempre aí, então, ó, não tem jeito, né, galera? Pessoa, galera que gosta realmente aí pra um fim de semana poder vir aqui, se reunir, jogar um papo fora, é bom demais, né? Então, meu vidro, ó, Fusquinha aqui, de vez em quando, já tá aí, né, jovem? É, de vez em quando ele aparece, já é conhecido na casa, da mesma forma que a Brasília, também, nem maconha. Pode abrir? Vou mostrar aqui com mais detalhes, o dono me deixou, permitiu. Aí, galera, é o que a gente fala, assim, cada um tem seu estilo, tem seu gosto, e, assim, o pessoal também é muito criativo, né, faz umas paradas bem diferentes aí. Exatamente, ele montou como se fosse um ratão, né, um, ele, 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 ele fez a pátina do carro, mas volante de corrente, os, os tapetes com tampinha, tipo, todo, e maneiro também a parte do, do porta-objetos que ele fez de corrente. É, ó, igual o volante ali. É, galera, ó, o negócio é muito bacana, galera. Aí, tem até uma antena de Wi-Fi aí, ó. É, o friso é de, 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 de corrente de bicicleta, de moto, né? E, galera, essa aqui, vocês já conhecem, não é a Berenice, tá? É a mesma cor. É a prima dela. É a prima dela. Esse carro aqui, já falei em alguns vídeos, é muito engraçado, eu passo na rua, tem vezes que ele que tá andando com esse carro, fala, ó, eu te vi pra sentar o lugar, mas não era eu, era ele. Mas muito bacana também, mesma cor. É, galera, como o Matheus já falou, essa cor só saiu realmente na 77, que foi o último modelo aí, com os para-choques arredondados aí. Mas é um carrinho muito legal também, o dono também cuida bastante dela, gosta muito aí. E, movidos, ó, como a gente sempre fala aqui, não é só de antigos, tem de tudo aqui, galera, ó, desde carro novo, até, pô, tem um outro ali que a gente vai mostrar pra vocês também, que é muito maneiro, os carros mais antigos, galera. Então, assim, ó, quem curte, quem é da região, vale muito a pena vim aqui. Galera, hoje, por incrível que pareça, o pessoal dos turbões, dos preparados, tá em peso, vai aparecer alguns carros aí pra vocês, que maldade é pouco pro que tem no carro. movidos, ó, o nozinho também, muito bonita, muito bem cuidada, acho que essas rodinhas casam demais com esse carro, vocês veem aí, olha só, muito bonita, um verdinho assim, tipo aquele, sei lá, um verde floresta, meio perolizado, o carrinho é bem maneiro, muito bem cuidado também. 147, essa 147 já apareceu algumas vezes aqui também. Voyageão, galera, vocês já vêm assim, ó, só as mangueirinhas aparecendo ali. Escapamento grande, mangueirinha aparecendo por trás, sabe que tem maldade. Deve ter um caracol, né? O carrinho também tá muito legal, tá bem puxado realmente aí pro originalzinho, com as rodinhas orbital, mas é o famoso slipperzão, né? Exatamente, pega bobo, pega bobo. Movedos, esse daqui é um golzinho muito legal também, vou mostrar melhor aqui pra vocês. Esse carro original aqui, ele é 1.0, turbo, só que não tem mais nada de 1.0, só a carroceria aí, ó, e os emblemas. O carrinho já tá com 2.0 aqui, muito maneiro, olha isso, galera. É, Movedos, ó. Olha só, muito bem cuidado também. É outro slipperzão mesmo, mesmo 1.0 sendo turbo, e imagina o que que tem, ninguém imagina aí o que que tem realmente embaixo do capô, então o negócio é top demais. Exatamente, e conversando com o dono, ele falou que esse carro aqui já tem preparação de 2.0, câmbio forjado, então tem muita maldade, além do famoso 1.16, que era o original do nosso carro. Então é o famoso pega bobo mesmo. Galera, é. Esse daqui vocês já viram aí num dos vídeos, a gente vai deixar até o link aí. Esse audiozinho aqui é top demais, né, galera? E olha, tudo feito em casa, não é isso, jovem? A maioria das peças ele fez em casa, uma coisa solda ou não que ele foi pedir pra fazer, mas, pô, a preparação em si, o cara gosta, e ele mesmo deu a mão pra fazer. Então assim, vocês veem, galera, já tá com o semi-sleek na frente aí, carro empurra muito bem montado. Aí, movidos, ó. Esse daqui é... Esse é o famoso de corrida, né, galera? Porque não tem nem como falar nada que não anda. Aí, galera, como a gente falou, se liga que maneiro. isso aqui é aquele brinquedo de criança que a gente tem vontade de ter também. Muito, muito legal, galera. Olha isso. Eu vou te ajudar. É uma réplica, realmente, aí, de um carrinho dos anos 30, daquele... do Hot Rod aí. É, e galera, é combustão, tá? Motorzinho de motinha... Carreando é legal. É, ó. Muito maneiro, galera. Movidos, ó. GTS aí, do Movidos. Esse aí vocês já conhecem também. GTS... Eita, GTSzinho top demais também. Brazorca. Pra cá, tem um outro Golzinho GTS ali também. Mas não tem mais carro além disso, mas muito direitinho também, aí, galera. Já baixinho. Muito legal. Bom, galera. Desse lado aqui, vocês já conhecem também o Golzinho do William. Esse carro aqui dispensa comentários, galera. Que... Esse aqui é o gol que a Volkswagen não fez, galera. Que tudo de melhor que dá pra colocar, esse carro tem. Várias coisas aí que eu... Que não era nem opcional do Gol. E esse aqui tem, né, não, Jorge? Tem, exatamente. Foi assim, carro muito bem cuidado, galera. O William com esse carro aqui é o xodózinho dele. Então, assim, é... É aquele carrinho que, assim, dá gosto de ver mesmo. Ó. Convidos, ó. Golfezinho TSI também. Esse aqui é igual do pai do Matheus, galera. Mas, porra, olha... Olha isso, galera. Olha só essas rodinhas aqui, porra, da Audi. Nossa. E essa corzinha desse carro é muito maneiro. Esse azulzinho aqui é... É top demais. Porra, muito bom gosto. Cara, esses carrinhos aqui da Volk são... São lindo, original, galera. Eu pegando um cara que tem muito bom gosto, olha isso. Vou ver. Desi melhor ainda, mostrar pra vocês aquela saveirinha ali. Essa aqui, realmente, porra, que projeto, galera. Vocês olhem o carro aqui, olha isso. Já começa vendo por aqui, olha isso. Que carrinho maneiro. Setupzinho de roda. Porra, não tem aquela... Nada que você fala assim, cara, não ficou legal. Olha isso. Olha os banquinhos, literalmente, de corrida aí, ó. É, galera. Só máquina. Esse carro tem alguma preparação? Eu acho que ele é turbo, tá? Pelo intercoolerzão que ele tem na frente também. Ele é turbo. O escavamento é todo feito de inox. Pelo vídeo aqui, não dá pra ver tanto, mas de longe, tu consegue ver as curvas embaixo em todo de inox. O carro é fino-trato, fino-trato. Olha só, botou tipo um roll cage aqui também, ó. É, Movedos. Olha aí, ó. Como a gente falou, o carrinho a combustão, ó. Muito maneiro, galera. Movedos, ainda tem um carro chegando aqui. Como vocês sabem, o evento começa às oito, só que ele chega a manhã inteira chegando o carro. Esse aqui, ó. Peijosão lá do Romero. Tá sempre nos encontros aí também. O carrinho muito bem cuidado aqui. Perua, né, galera? Save the Wagons. Chevetão. Chevetão aqui também muito maneiro, galera, ó. Com as rodinhas aqui. Galera, o chevetzinho. Com o tombinho, com as rodinhas maneiras, é lindo demais, galera. Aí a gente tem, ó. Caravan. Esses primeiros modelos aqui, eu acho um dos mais bonitos. Com essa frente aqui. Carrinho, pô, tem seu estilo, galera. Isso aqui é só raridade. Olha só que maneiro, galera. Esse aí, ó. Tem muito, muito vontade de ter na garagem, mas, infelizmente, o preço que estão esses carros hoje em dia está muito difícil. Chevetão aí, ó. Está sempre aqui também. Aí, galera, ó. Fuscão também 7.2 aqui do Gabriel. Para quem não sabe, a gente vai deixar até aí na descrição. Esse carrinho está à venda, galera. É dó realmente de vender, porque o carro está muito novo, todo original. Assim, não tem uma coisa que você fala assim, cara, isso aqui, pô, não era original, não está legal. O carrinho está... O carrinho está maneiro demais. Olha só, interiorzão, jacarandá, os bancos de gomão. Eu estava até botando uma pilha nele, aí, se ele não vendia só as lanternas para mim. Galera, é muito, muito maneiro esse carrinho. Então, ó. Pode ser seu. Pode ser seu. Parcelinha. Só fazer o Pix. Só fazer o Pix do jeito que vocês quiserem. Olha aí a joia. Galera, esse aqui vale a pena, se quiser entrar no mundo dos Hercules, só mandar mensagezão lá para o Gabriel. Manda aquela canelada que ele aceita. Olha, galera, casinho também baixinho, dois casinhos embaixo aqui. O Fusca do José, vocês já viram bastante aí no canal também. Foi feito lá na... na garagem 1938. É, galera, ó, aí não para de chegar carro, hein? Aí, meu vidro, esse aqui é outro que está à venda também. Esse é o do Gustavo, a gente já mostrou algumas vezes aí. Se alguém se interessar também, é só entrar em contato com ele. O carrinho está bem legal, galera, ó. Está com as rodinhas aí, uma altura maneira. Está com um pouquinho mais estilo Hatch aí, né? Pinturinha aí, original. Um pouquinho mais desgastada, mas, ó, o carrinho está muito bem cuidado. O Gustavão aí, ó, cuida bem do carro. Galera, ó, olha esse polinho aí que eu te falo. O cara, quando tem bom gosto, realmente, olha isso. Alturinhas, rodinhas, tu, porra, aquele negócio que tu fala assim, cara, não tenho, não tenho o que falar, cara. Olha, olha só, galera. Muito maneiro. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Vocês viram que, assim, muito carro legal, muito carro novo também, que, assim, a gente não tinha visto antes aqui. Exatamente. E o legal é, é, é o medley de carro que tem aqui. Tem carro antigo, tem carro novo, tem carro preparado, e hoje tinha muito carro preparado. E é o que eu não falei no começo do vídeo, né, galera? Você que quer vir, independente do carro que você tenha, galera, aqui não tem esse negócio do carro antigo, carro novo, é só vir, galera. Vem te curtir, joga um papo fora. Exatamente. Se o teu carro estiver no mecânico, cara, vem, troca uma ideia. Aí, cara, tem gente que fala, poxa, eu não sabia que tinha, vim de moto. A gente vai trocar uma ideia. Aí, no próximo final de semana, quando o carro estiver pronto, você vem com o carro, vale a pena vir de qualquer forma. É isso aí, Movidos. Então, se você gostou do vídeo, por favor, deixa aquele joinha para fortalecer a gente. Compartilha com a galera para estar conhecendo aqui o Movidos com Motores. Segue a gente lá no Instagram e no Facebook para estar sempre acompanhando tudo aquilo que a gente posta, os eventos que a gente está indo. Se não for inscrito, se inscreva. Aperça de PSB todas as notificações. E é isso aí, Movidos. Fiquem com Deus e um grande abraço. Valeu!